o físico dela, né? Essa palpitação, essa falta de ar. E a partir do exame ele vai observar, bom, olha, Rose, você fisicamente está ótimo, maravilhoso, seu corpo está funcionando super bem. Porém, eu digo que você está sofrendo de um nível de ansiedade elevada. E ele provavelmente vai indicar a nossa amiga Rose para um atendimento psicológico, a depender do nível de ansiedade. E a ansiedade traz isso mesmo. O que é a ansiedade, muitas vezes? A ansiedade, ela é uma disfunção que acontece no nosso sistema nervoso, em que muitas vezes a gente começa a promover dentro do nosso cérebro uma série de padrões, de pensamentos, preocupações, né? Pensamentos, às vezes, catastróficos, de que alguma coisa pode acontecer a qualquer momento. Ainda mais, Sibeli, com relação às notícias, né? A gente precisa se policiar muito com os noticiários, com as informações, com a mídia, para a gente saber exatamente que tipo de assunto a gente vai consumir dentro da nossa casa, no nosso dia a dia. Então, o processo de ansiedade é esse. Presta atenção, Rose, quais são as situações que você vem enfrentando no seu dia a dia e qual tipo de pensamento você vem nutrindo? Se é um pensamento de preocupação, você precisa parar e pensar assim, o que é essa preocupação? Essa preocupação tem sentido? Tem? Pronto, como é que eu posso resolvê-la a curto, médio e longo prazo? Então, é muito você observar o tipo de pensamento que está acontecendo aí na sua cabeça. Porque é esse pensamento que está trazendo para você essa sensação de aflição, provavelmente, e que está fazendo o seu sistema nervoso reagir a esse alarme que a sua mente está causando e produzindo. Aí você vai dizer, meu Deus, Adriana, mas como é que eu posso estar produzindo? Minha mente é coisa da minha cabeça? É. Mas não é... Como é coisa da nossa cabeça? É assim, ó. As situações estão acontecendo para todos nós. Mas a minha cabeça é que vai formular o tipo de pensamento, como eu vou enxergar aquilo para me acalmar ou para entrar em desespero. E se eu entrar em desespero, eu vou sentir tudo isso que você está sentindo. Eu vou sentir tontura, eu vou sentir palpitação, falta de ar, uma sensação de que vou infartar. Aí eu começo a criar ideias de que eu estou doente. Eu começo a identificar sinais de que eu preciso ir ao cardiologista, ou ao endócrino, ou ao clínico. Eu começo a criar situações na minha mente e eu vou sentir isso mesmo. É real. O que você pode sentir é real. Mas é algo relacionado aos pensamentos. E aí você, a gente sempre indica que a pessoa que está sofrendo assim com ansiedade, que procure fazer uma atividade física, procure dar uma caminhada, fazer atividade que gostar, distrair a mente para poder, a mente não ficar focada em preocupações, no dia a dia da família, nos sonhos, às vezes, que não foram ainda realizados, em diversas situações. E distraia e depois procure conhecer, procure conhecimento, procure se autoconhecer e, se for necessário, procure um profissional. E para curto prazo, por exemplo, para você entender o que está acontecendo e pronto, desbloquear tudo e melhorar e seguir a sua vida tranquilamente. E isso aí E o Gustavo Tchau Obrigada.